Salve, salve rapaziada, mete o pé no like, se inscreve no canal aí, o Fiote tá aí ó, cansado já Rapaziada, vai ter um duelinho aí ó, Rafa Pipeira, Diego do Relo Vou dar uma filmada aí, vamos ver qual é que vai ser aí desses dois aí Vamos ver o que vai dar aí, enquanto isso vou O meu ponto ela já tem já, porque parguei o pico, ela ergueu melhor que eu Aí rapaziada Não vai dar tempo Eu digo do Relo contra a Rafa Pipeira, do Diego Rosa Ah, esse Relo vai ser top, hein Mostrão Vai ser top Ele tá lá ali ó Ele vai devolver ó Tem como não cara, tem como não pô Esse é o melhor lugar pra gravar fi, mostra tudo mano Olha a linha, olha a linha aí ó, pode puxar mano, pode puxar Jogador caro, jogador caro Os caras da onde? Os caras do Rio pô Os caras vão ficar aí saindo Mano o bracinho puxar, na o bracinho Sábado e domingo Sábado e domingo mano Puta, não levou poquinha? Olha essa linha tio, olha essa linha mano Maluco Linha é porra aí mano Poxa, de quem é essa linha aqui? É dos caras lá porra Ah não, é do mano ali ó Não vai quebrar minha linha não, hein Pera aí Agora tá explicado que eu tomei rela Vai dozão Vai no alto Água de coco Tá com o gol de coco a água ó Só de tomar muita água Vai dozão 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 Como é essa, Thiagão? Eu vou parar Não pegue aí mesmo Fique aí, Thiagão Vamos ver Carreira 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 Amoreco 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 Esses peixinhos do Velote é da hora, hein mano Esses peixinhos do Velote é da hora Sem espaço, só desbiga pra caramba, mano Se lida Carreira 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 Levantou parado. Tchau. Vai tomar. Olha. Nossa. Olha o que ela fez com a pipa dele, velho. Nossa. E aí, Digo? 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 Vai, Du. Vai, Du. Fala pra ela descer em você. Você quer que eu vejo quando é que é? Pega o rosa aqui, Rafa. Rosa. É roxo, né? Olha aí, Rafa. Aqui, ó. Ele tá gravando. Já tem um roxinho aqui, Rafa. Qual é esse roxinho aqui? É, é. Passa aí. Vai, Du. Os dois, os dois. Eu tomei por bronze, né, Rafa? Gravou. Gravou, tá gravado, hein? É que o outro ali me encontrou. Então, os dois tomou mesmo. Os caras tão morrendo, é a mesma? Desculpa. Os dois tomou mesmo carinho também. Mas ele tomava ali, hein? Agora tu vai te fuder, o velho, pra caralho. O que? Você é louco? Você queima o dedo, pra caralho. Não queima, não, travou. Ah, não. Não queima, não. Você queima o dedo, Fih. Vai queimar seu dedo. Pega a fibra aqui, ó. Vai queimar seu dedo. Vai queimar, cara. Vai queimar seu dedo. Gostou pra caralho, já. Já, sem medo. Os caras tão marretados, né? Os caras só dão marretada, Fih. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, rapaz, tomou o molequinho. Você é louco? Lógico que toma. Molecada da Al-Qaeda, Fih. O molequinho ali que tá soltando, ele parece que ele lá é... E aí? Não parece, ó. Não parece? Ah, parabéns. E aí? Um desenhinho, hein? Aí, aí, ó. Em cima da Al-Qaeda. Mano, hoje o bagulho vai até escorrecer, hein, Fih? Já, já tem que escorrecer. Ah, mas vai mais uma alga pra escorrecer ainda, mano. Olha aquele pepinho lá, velho. Verde e preto lá. Eu vou dar mais um relo, hein, tá? Vai, vai, vai. Passadão, né, porra. Quando você dá um relo, você já se perde toda, já vai tomar outro relo. Toma dois. Olha o mano ali, se liga, se liga. O cara perdeu. Ele puxando, né? Não, mano, os caras... Mano, eu não consigo fazer isso aí, velho. Aquele maluco que solta com foca lá, Daniel, né? Aí, aí, ó. Caiu aí, ó. Azul aí, vai, vai, vai. Nossa, perdeu pro menor, velho. Caraca, doido. Ô, você não xepou um pipa, mano. Não xepou um pipa, velho. Ó, não. Não, não xepou um pipa, rapaziada. Só deu prejuízo hoje, só perdeu. Cara, hoje eu não paguei nem a marmita, bichão. É louco. É que virou ponte, né, mano? Parou, parou, mano? Eu tô gravando o teu canal. Alô, galerinha, eu tô invadindo o vídeo aqui. E aí, aí, a Rafa e a rapaziada, ó. Pra falar pra vocês deixarem aquele like sensacional, porque ajuda bastante, né? E aí, você não vai empinar, não? Vou, vou. Eu só gravo. Vai com o Jackson, não empina, tá ligado? Ah, é, é. Só dança. E aí, aí, mano? É o Billy Jim, é o Billy Jim. É o Billy Jim. Aí, rapaziada, a Rafa invadiu o vídeo aí. Já deixa aquele like maroto, que esse merece muito like, hein? E aí, testa essa linha sua com a Dângela, hein? Cadê ela? Cadê ela? Testa aí, ó. Testa aí. Não vai queirar outra, minha filha. É o que? Áspera, Elisa? Eu, depois de cinco anos, cortei alguém, essa linha é boa. Tá mais pro meio termo, né? Ah, áspera, vai. Só que a gente prefere... Cadê a branquinha, Andu? Aqui, no chão. Aqui, a gente prefere as daqui. Não tem peixe aí, não? Pra botar aí? Não, né? Não tem. Tem um... Tem um... Tem um peixinho, então. Não, isso aqui, ó. Não, tá soltando com... Aí, tem um drone, não. Aqui, ó. Ah, tem um peixinho ali, tem um peixinho ali. Isso aqui tá mais áspera. Não tem nenhum drone preparado, né? Drone, não. Já viu isso aqui, já? Drone? Pipa, drone. O que é isso? Oxe, minha filha aqui. Daí, eu vou botar no chão. Pode botar. Quiser testar também? Pipa, drone, não é? Tá com medo de me cortar aqui, ó. Na minha época, eu soltava pipa assim, Anderson. Como? Olha o latão, velho. Ah, bala? Ih, aí, rapaziada. Olha o tamanho do latão, ó. Aí, é na minha praia. Encerra o vídeo aí, rapaziada. Já deixa aquele like, se inscreve no canal. E quem não for inscrito, é isso aí. Até o próximo vídeo.